Pessoal, pra você que não sabe o que é curtir, né, like, é o dedinho lá naquele positinho, isso. Olá amigos do canal Luiz Roça, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos no Natal em Blumenau, na Vila Germânica. Ele não tem nada pra falar. Nós vamos entrar e ver os enfeites de Natal e como é que essa festa acontece aqui em Blumenau. Acompanhe com a gente. Merry Christmas! Você conhece a Vila Germânica no centro de Blumenau? A Vila Germânica, ela é um verdadeiro tesouro cultural. Ela é um reflexo da cultura alemã em toda a região, não somente de Blumenau, mas de todo o vale do Itajaí. Ela foi fundada em 1984 e foi projetada para recriar o ambiente típico da cultura alemã com as suas casas em Chaimel, jardins floridos e ruas muito charmosas. Neste final do ano, o ambiente ele é preparado com todos os tipos de decorações para os festejos natalinos. Acompanhe conosco todas as atrações que nós filmamos para mostrar para você aqui na Vila Germânica, bem no centro de Blumenau. Na Vila Germânica, há trens no interior do pavilhão de eventos e na parte externa, dando voltas e mostrando as lojas, restaurantes e tudo o que há de mais bonito. Os trens, ou melhor falando, locomotivas, tiveram papel fundamental para o desenvolvimento de Blumenau e muitas regiões de Santa Catarina. Estamos aqui na famosa Casa do Papai Noel. Uma das primeiras atrações que encontramos na Vila Germânica foi a Casa do Papai Noel. Uma casa muito charmosa, com diversas decorações, com muita gente animada. Você pode observar o quarto do Papai Noel, todo preparado, aconchegante, para que ele possa descansar. Boa noite! Boa noite! Bem-vindo ao quarto do Papai Noel! O quarto do Papai Noel não é aconchegante, né? Para ele aproveitar quando volta, os outros trens também perdem. Cadê o Papai Noel? Não está no quarto. Ele já levantou, com o coxinho da tarde, já tomou o banho, deu a toalha dele pendurada e foi trabalhar. Mas você pode chegar nele ainda. Olha só, tem até uma banheira no quarto do Papai Noel, que fica bem cheiroso. Feliz Natal! Feliz Natal! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E por falar em Papai Noel, como foi que surgiu este personagem nas festividades natalinas? Bem, a tradição cristã conta que São Nicolau, um dos bispos nascido na Turquia por volta do ano 280, ele tinha o costume de ajudar as pessoas carentes. São Nicolau tinha o costume de deixar algumas moedas perto das chaminés de pessoas menos favorecidas, principalmente durante as noites que celebravam as festividades natalinas. E foi aí que a figura deste bom velhinho, que entrega presente nas noites de Natal, entrou dentro da cultura da celebração de Natal, das festividades natalinas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estamos aqui na roda gigante dentro da Vila Germânica, onde você consegue ter uma ótima vista de toda a Vila Germânica, e de todos os atrativos que estão preparados aqui para receber as pessoas neste Natal. Vale a pena. Muito bonito a vista daqui de cima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E balança, 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 balança. Falou que um dia queria subir na vida, né? Estou subindo na vida. Só que aqui é a roda gigante, a gente sobe e também desce. A gente sobe e também desce. A gente sobe e também desce. E também desce. O que é isso? 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 O que é isso?